E aí, Danilo Alex na área, mais uma vez, estamos ao vivo, e agora são 5 e 10 da manhã, começando um pouquinho atrasado hoje, mas dentro do horário ainda, né? E aí, o que que tá achando das lives? Tá gostando de ler provérbios junto comigo? E tá achando o que você gostaria de ver aqui no canal? Deixa o like, se inscreva no canal pra acompanhar as próximas lives, e é isso aí, deixe seu comentário se está gostando ou não. Hoje é dia 5 de agosto de 2022, e vamos ler provérbios 5. Mas antes da leitura, vamos fazer uma oração, que é a melhor forma de começar o dia, a gente já sabe disso. Hoje eu entrei um pouquinho mais no quiosque pra não pegar tanto sereno, pra não ficar doente, nem perder a voz, igual eu perdi mês passado. É isso aí, vamos lá. A ti rendo graças a Deus, porque o Senhor é bom. Deus te agradeço por mais um dia de vida, te agradeço por esse mês de agosto, te agradeço pela minha vida, pela minha saúde, pela minha família, pelo meu pai, minha mãe, meu irmão, pela casa, pelo alimento, pela roupa, te agradeço pela tua presença, te agradeço por estar aqui orando e adorando teu santo nome. Te agradeço, Senhor, pela minha saúde, pelos recursos, pelas oportunidades, pela tua palavra, pela tua palavra que leremos agora aqui. Te agradeço pelo meu relacionamento, pela tua casa, te agradeço por tudo, Senhor. Deus, eu te peço sabedoria, autocontrole, mansidão, paciência, humildade, carisma. Te peço prudência, sinceridade, verdade, que eu possa andar nos teus caminhos, que eu possa alegrar teu coração, que a gente possa seguir as tuas palavras, as tuas instruções, e que a gente possa cada dia mais reconhecer com grande autonome, sentir a tua presença e que a gente possa agir segundo teu coração. Em nome de Jesus, amém. Então, vamos lá. Provérbio 5. Advertências contra o adutério, bem específico. E ele não é tão grande, então eu leirei mais devagar, pra gente poder entender melhor. Filho meu, atende a minha sabedoria. Parece que ele começa todos os provérbios assim. Pra dar ouvidos ao que ele fala. A minha inteligência inclina para o teu ouvido. Para que guardes os meus conselhos e os teus lábios observem o conhecimento. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel. E o seu paladar é mais suave do que o azeite. Por que não seria assim, né? Falando aqui da mulher, né? Que ele tá aqui descrevendo. A mulher que vai te levar pro mau caminho, o que vai te dar... O que vai proporcionar pra nós homens crise de ansiedade, oscilação nas emoções, ela vai oferecer muitos atributos. Que estão, assim... Não, vou nem falar isso, esquece, não. Porém, o seu fim é amargo, como o absinto. Eu nem sei o que é absinto, mas eu sei que não é bom. Agudo, como a espada de dois gumes. É muito engraçado isso. No início vai oferecer coisa boa. Aparentemente, coisa boa ali que satisfazem os nossos desejos, mas depois é dolorido. É muito engraçado isso. Quando eu voltei a fazer live em agosto, eu falei que eu fui... Que eu tava me sentindo mal, com peso na consciência. Porque eu estava fazendo coisas que aparentemente eram boas. só que depois vinha as consequências. Aí é que tá descrevendo igual. E... Eu tenho uma opinião sobre isso, mas vou continuar lendo. pra ter um entendimento maior. Mas é muito... Parece pra todas as situações. Quando você tá fora dos princípios, quando tá fora da palavra, parece que de início é bom, mas depois... É amargo, né? Igual ele descreve aqui. Os seus pés descem para a morte. Os seus passos estão impregnados do inferno. Para que não ponderes os caminhos da vida, as suas andanças são errantes. Jamais os conhecerás. Bem sombrio isso aqui, né? Agora, pois, filho, dai-me ouvidos e não vos desvieis da palavra da minha boca. Tenta descrevendo aqui, ó. Terão muitas distrações. Essas distrações aparentarão ser virtuosas. Somente se você se desviar, se a gente se desviar das palavras dele. Muito bom. Agora, pois... Ah, já li. Agora é o oito. Longe dela seja o teu caminho. Olha o conselho do cidadão mais sábio que já existiu. Que se relacionou. Ele teve que fazer errado para deixar o conselho. É engraçado. Se relacionou com mais de mil mulheres. Pelo que eu sei, ele fala longe dela seja o teu caminho. E não te chegues à porta da sua casa. É engraçado, né? O homem hoje tem várias visões. E o cara que se relacionou com várias mulheres está deixando o conselho dele aqui. Que não vale a pena. É curioso isso. Para que não desas ou trem a tua honra e não entregues a cruéis os teus anos de vida. É... Experiência. Quando a gente não tem as virtudes em nós mesmos. Quando a gente não desenvolve e a gente entra num relacionamento a gente vai encontrar virtudes na outra pessoa. E a gente passa a fazer muita coisa por ela ou por ele. Mas se esse relacionamento não tiver uma base de princípios muito provavelmente ele vai terminar por questões de comportamento e convivência. E a gente vai ver que a gente fez muita coisa e não valeu de nada. Então vale mais fazer para si próprio no caminho não de egoísmo mas no caminho de autoconhecimento de desenvolvimento pessoal de conhecer a si mesmo. Eu não sei se você está entendendo quando a gente não tem esse grau de desenvolvimento eu estou buscando ele todos os dias de autoconhecimento de identidade a gente entra no relacionamento e passa a entregar muita coisa para a pessoa e no final quando termina e geralmente termina não valeu de nada ficou pelo tempo se desfez então aí casando com o provérbio 5.9 para que não dês a outra a tua honra e não entregues a cruéis os teus anos de vida então você trabalhou muito por uma coisa eu estou falando isso que infelizmente já passei por isso e posso aqui te dar uma luz então você trabalhou muito por uma coisa e no fim você só perdeu o seu tempo bom siga o caminho que você julgar melhor assim como eu seguirei o meu e para que os estranhos não se fartem do teu trabalho é muito engraçado isso como aqui já está descrevendo o que já vai acontecer e todo o fruto do teu trabalho vá parar em casa alheia é muito melhor para a gente trabalhar na nossa casa que somos nossos nosso templo e a nossa casa física em si dá muito mais frutos e no fim venhas a gemer com o desgaste das teus forças e do teu corpo quando você perceber porque eu percebi isso no passado que você demandou muita energia numa coisa que no final não deu certo você vai vai acontecer isso aqui contigo porque aconteceu comigo você vai primeiro vai entrar uma angústia no teu coração aqui ele está falando que você vai gemer com o desgaste das tuas forças e do teu corpo mas você vai cara porque que eu fui tão iludido para não falar outras coisas mas eu penso que todo mundo ou a maioria das pessoas vai passar por isso até compreender um pouco igual eu compreendo hoje então digas como aborreci a correção e o meu coração desprezou a repreensão desde os últimos provérbios a gente está vendo para a gente apesar de ser dolorido a correção é um treinamento e não escutei a voz dos que me ensinavam nem aos meus mestres inclinei o ouvido é muito engraçado a gente pensa que quem ama a gente tem palavras doces né só que quem ama de verdade vai buscar endireitar a gente aí a gente entende de errado só que a vida por si é um treinamento e as pessoas sábias elas tem maior capacidade de treinar a gente e falando de comunicação eu estou percebendo que ela é a maior virtude que uma das maiores que existem porque explorando a comunicação em si eu terminei um livro que eu ganhei de presente e lá tem um capítulo assim chamado a coisa mais importante ou é o diferencial que realmente importa que é a comunicação que a gente faz dentro de si ontem eu falei que a gente cria uma imagem de nós mesmos isso é tudo comunicação interna então se a gente passa a comunicar todo dia eu perdonho a mim mesmo estou cada dia me amando mais cada dia eu me conheço mais cada dia mais eu desenvolvo a autoconfiança então uma comunicação interna positiva lá no livro descreve que é a coisa mais importante porque a gente está desenvolvendo virtudes eu passei a praticar isso todo dia e realmente é muito bom aí depois que a gente depois não porque é todo dia mas primeiro a comunicação interna depois a comunicação externa e eu venho praticando bastante porque a coisa que eu sempre quis desenvolver em relação a relacionamentos é ter uma comunicação bacana quase cheguei a ruína completa no meio da minha comunidade bebe água da tua que tá bica mas eu entendo do teu meio aqui né e das correntes do teu poço derramar-se iam as tuas fontes para fora e pelas ruas ou ribeiros de água sejam para ti somente e não para repartir com estranhos fala quando a gente tá pleno a gente começa a transbordar será que eu tô fazendo isso compartilhando e você tá fazendo o seu dia a dia nem sempre a gente tá good vibes né pra poder sorrir mas a gente tem que se esforçar até nisso porque a vida ela vale mais a pena olha que maravilha 18 seja abençoada a tua fonte qual fonte a fonte que tá aqui dentro a autoconfiança o entusiasmo carisma empatia nobreza então essa é a fonte o espírito pra tu transbordar seja abençoada a tua fonte e alegre-te com a mulher da tua mocidade tá dando um conselho aqui talvez a gente passe reto sem entender da tua mocidade é o que? mesma faixa etária? sem muita diferença? bom, tem casos que dá certo né então não sei qual a opinião sobre isso quando eu estiver casado quem saiba eu posso opinar como serva amorosa e por que filho meu te deixarias atrair por outra mulher e abraçarias de uma estranha acho que aqui vai entrar na parte do adultério né que é o nome do capítulo porque os caminhos do homem estão perante os olhos do senhor e pesa todas as suas veredas quanto ao ímpio e as suas iniquidades o prenderão e com as cordas do seu pecado será detido o que está dizendo de novo no provérbios 4 é não acho que é o 3 é isso fala que é ah tá aqui porém os loucos trarão sobre si a própria loucura né a si a confusão e aqui fala e com as cordas do seu pecado será detido é quem está nesse caminho do mal né do pecado tal ele vai se perder e vai corroer a si mesmo o quão prudente né eu tenho que ser hoje pra te falar isso eu devo ter passado poucas e boas e certamente tem mais coisa pra frente mas aquele que está no caminho que decide abraçar essa mulher sem virtudes e que oferece apenas belezas externas muito provavelmente ele vai gemer de dor gemer de dor é o que nas emoções ele vai estar preso ali na naquela nuvem de alienação e de pecado e vai correr a ele mesmo muito provavelmente porque a palavra não erra ele morrerá porque desavisadamente andou e pelo excesso da sua loucura se perderá isso pra mim é muito claro né porque a que ponto eu cheguei só assistir minha live acho que a 22 que você vai entender eu não vou ficar aqui repetindo perdão é muito engraçado como ele descreve como será a vida da pessoa que decide quando tem um discernimento errar aí pelo caminho errado é tem um tem um rios do brunet que é muito bom que fala assim que aquele que vive nos prazeres ele vive isso debaixo de confusão de peso na consciência de porque não está debaixo sob princípios aí ele fala quem vive sob princípios tem uma vida tem paz tem tinha tipo assim apesar de todo o transtorno que a vida oferece no final ele fica bem é isso aí é falando sobre o título advertência contra o adultério é eu nunca adulterei posso falar isso tranquilo é eu vejo como traição né tal não sei se é só eu não levo pra quando só está casado desde o momento que a gente se propõe se relacionar a palavra já serve que eu sempre levei como uma coisa muito errada como uma coisa que eu não gostaria que fizesse comigo então é porque envolve fidelidade sinceridade verdade parece que envolve o pacote de imprensivos e só uma coisa e mesmo nunca tendo traído eu já tenho esse discernimento não tem como viver em paz se você está ali traindo não tem como assim vem muito vem muito peso provavelmente vem muita coisa assim que você vive tipo assim pô será que a pessoa sabe será que é o momento de falar será que vamos pra frente então meu conselho é pra ti é cuidado com essas mulheres aí e hoje em dia é analisa uma coisa que se eu posso deixar como conselho pra ti hoje é analisar as pessoas que elas tem intenções por trás elas tem ali os o querer dela ela pode ela ou ele tendo intenção ela pode levar a conversa pra um lado pro outro aí se você não tiver convicto das suas virtudes e do do seu entendimento você é levado pelo pelo lado que ele ou ela quer então toma cuidado aí hoje é sexta-feira acompanhando live toda semana se Deus quiser estaremos aqui em pé de novo então se cuida toma cuidado continue na luta alegria alegria não felicidade na felicidade a gente só encontra a nível espiritual acredite ou não eu encontrei esse discernimento cedo 24 anos a verdadeira felicidade a gente só encontra em Deus não é nas pessoas não é mas enfim um abraço pra ti ótima sexta-feira vou editar o vídeo fazer aquela capa que chama a atenção pra atrair os jovens atrair as pessoas pra esse mundo que eu considero mais virtuoso isso aí um beijo Deus te abençoe até a próxima a próxima a próxima a próxima